Graças a Deus, pela oportunidade maravilhosa de estarmos começando mais uma H11. É vitamina de fé, é Hebreus 11, não é verdade? É H11, Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo. Estamos vivendo episódios reavivantes, é uma série tratando sobre reavivamento, é uma série que está aquecendo nossos corações e é bom demais estar aqui. Você está me acompanhando por acaso aí? Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, você acionar o sininho, você vai ser notificado, notificado aí da chegada de vídeos, enfim, inscreva-se no canal. Eu quero ver você chegando aqui, eu quero ver você aparecendo por aqui. Inscreva-se no canal e faça assim, pergunte para o seu filho, pergunte aí para o seu primo, para o seu tio, para o membro da família que você vê com o celular por aí, pergunte se já se inscreveu no canal do pastor Edson Bruno, você pode fazer isso? Faça, vai ser uma grande bênção. Isso mesmo, é, se inscreva aqui no nosso canal e se sentir no coração, coloque seu nome na listagem que busca um reavivamento. É só entrar no site edsonbruno.com edsonbruno.com, lá também você vai tomar conhecimento de tudo que a gente faz, dos trabalhos que estamos fazendo. Esse mover espiritual está nos levando a fazer diferença no mundo. Estamos com algumas frentes de trabalho, há muito trabalho, há muita coisa para fazer e só podemos fazer com o seu sim. Você dizendo sim, você já pensou que coisa incrível? Só com o seu sim. Senão não dá de fazer nada. Olha, nós estamos no capítulo 34 de Segundo Crônicas. Para mim, uma das passagens mais incríveis em toda a Bíblia, retratando o mover de um coração, o voltar-se de um coração para Deus. O reavivamento começa em um coração, começa de forma individual, você e eu, a gente, a nossa decisão de uma vida vivada, a nossa decisão de mais de Deus. É isso mesmo, é bem isso. Que coisa extraordinária. Josias rasgou as suas vestes, vimos isto no episódio passado. Ele ouviu a leitura do livro da lei, escrito por Moisés, o livro original. Moisés foi encontrado no templo e o jovem, o jovem rei Josias ainda, ele rasga as suas vestes. Isso aqui é um símbolo de humilhação diante de Deus. Quantas vezes nós queremos ser grandes demais. Josias rasga as suas vestes diante de Deus. Ele sente-se um miserável porque o povo tinha perdido o livro da lei durante tantos anos. Ele percebe uma coisa, a necessidade de se fazer mais. Nós só estamos no começo de nossa reforma. Josias estava proporcionando uma reforma muito grande em Jerusalém, no templo, em Judá. Uma reforma poderosa estava ocorrendo. Mas ele percebe uma coisa, a necessidade de muito, muito mais, muito mais. O que vai acontecer agora, depois que ele rasga as suas vestes? O verso 20, do capítulo 34 de Segundo Crônicas. Então Josias deu estas ordens ao Iuquias, a Aicã, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real, a Zaias. Mas, observem, palavras do rei Josias, vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Observem o desespero de Josias. A ira do Senhor deve estar muito grande, porque desobedecemos. Nossos antepassados desobedeceram. O meu avô, Oh, o que meu avô fez aqui, neste momento, é que o coração de Josias se quebranta, porque ele lembra sobre seu avô, seu avô Manassés, o que meu avô fez. Que tipo de rei meu avô foi? Um perverso rei, que fez oferenda com criancinhas aos ídolos. Isso pesou em Josias, neste momento. O que meu pai, Amon, fez? O que eles fizeram? E eles tiveram toda a oportunidade do mundo de serem uma bênção aqui, em Judá, em Israel. Mas eles escolheram ser uma maldição. Não, isso pesou no coração de Josias. O reavivamento faz isso. O reavivamento faz a gente enxergar as coisas. Faz a gente ver o que foi feito, o que precisa ser feito, o que precisa ser estabelecido. A mudança que precisa ocorrer. O reavivamento produz isso mesmo. Olha, aqui nós podemos sentir um reavivamento extraordinário. Então, Milquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Harás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Você percebeu uma coisa? Observe. Naquela época, Jeremias já estava sendo profeta. Jeremias já tinha sido chamado lá em Anatote. Jeremias já estava começando o seu ministério. Mas observe que coisa mais preciosa há aqui. Aqui nós temos uma manifestação de Deus dizendo, olha, eu não olho o sexo, não me interessa o sexo masculino ou feminino. Eu quero usar a todos. Eu quero usar o homem. Eu quero usar a mulher. E neste ponto crucial de um reavivamento chegando, neste ponto crucial, o que acontece? Eles vão para Hulda, a profetisa Hulda. Muito precioso isso. Muito precioso. Eles poderiam ter ido a Jeremias porque Jeremias já estava sendo conhecido. Jeremias já tinha saído de Anatote. Aquele lugarzinho, pequenininho, onde Jeremias foi chamado, Anatote. Mas, o direcionamento de Deus para que ficasse registrado nas páginas da história, o direcionamento de Deus foi para que eles fossem, para a profetisa Hulda, uma mulher abençoada, uma mulher que tinha um relacionamento com Deus. Eu imagino o relacionamento com Deus que tinha a nossa querida Hulda, que estamos mencionando agora. que relacionamento, que relacionamento extraordinário. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela era uma mulher que tinha uma conexão direta com o céu. Uma conexão direta com o céu. E é tão bom a gente encontrar pessoas que tenham uma conexão direta com o céu. É bom de ouvir uma pessoa que tem uma conexão direta com Deus. Uma conexão direta com o trono de Deus. E nós precisamos ser humildes o bastante para termos vontade, desejo de ouvirmos pessoas que a gente sabe têm uma comunhão com Deus. Lá foi a comitiva do rei Josias. A comitiva do reavivamento. Lá foram eles para o bairro novo de Jerusalém. Vamos falar com Hulda, a profetisa, que tem um relacionamento direto com o céu. E chegaram lá. E contaram toda a história. Nós encontramos o livro da lei. Agora não há mais escape. Agora nós já sabemos todos os detalhes, os mínimos detalhes daquilo que o Senhor requer de nós. Então Hulda lhes disse, sem rodeios. Isso está no verso 23. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor. Eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram o incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arraderá contra este lugar e não será apagada. Não. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu. Esta palavra é para Jesus. Diga a ele. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu ouvi. Declara o Senhor. Eu ouvi. Esta é a palavra para o rei Josias. Veja. A profetisa Uda falou nos mínimos detalhes tudo o que o rei Josias havia feito no momento em que ele recebeu o livro da lei. Ele rasga as suas vestes, ele chora amargamente, ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão, perdão, perdão a Deus. É isso mesmo. O perdão, a humilhação, vai abrir caminho para algo extraordinário. E aqui, a partir de agora, o verso 28 do capítulo 34 de 2 Crônicas, nós vamos ver que que Deus protela o julgamento sobre o povo de Judá. Deus segura. O julgamento viria. O julgamento viria. O julgamento viria. Viria. Mas aqui nós podemos entender que Deus segura o julgamento. Observe o que Deus está dizendo para Josias no verso 28. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a resposta a Josias. Verso 29. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, todo o povo. Aqui, aqui se estabelece o fogo do Senhor entre o povo. Pela decisão de Josias. Nós vamos ficar por aqui hoje e vamos concluir o reavivamento por meio de Josias no próximo episódio. Mas veja, são detalhes tão preciosos. Talvez você diga, mas que graça teve esta conclusão? O final da profetisa U, da palavra dela, o final da palavra da profetisa. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que atraísse sobre este lugar. Mas que graça tem esta conclusão? Aqui, Deus está dizendo, Josias, durante o teu reinado não vai haver desgraça. Durante o teu reinado o povo não será levado cativo. Não há dúvidas. Não há dúvidas que isso provoca uma mudança geral de comportamento. E nós vamos ver no próximo episódio. Obrigado, Senhor, porque estamos vivendo estes episódios reavivantes e queremos mesmo mais de ti. Reacende a chama em nossos corações. A chama do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por mais este episódio reavivante. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.